E aí 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 Dirige ele Bota pra lá Olha Tá gastando meu álcool Desliga essa porra Desse ar-condicionado Seu vagabundo E aí E aí Aí galera Tô indo Dirige na foda Pra comer bravo E aí Tânio Cruz a marcha aí Aqui não Olha ele lá no retrovisor Cruz a marcha aí Vai só ver que cê bota pra foder no forro. Olha aqui. É viatura pra cê tá pulando, quebra-mola. Que quebra-mola? Cê é que cê viu quebra-mola? Ele que cê pulou aqui. Que quebra-mola, que quebra-mola? Tá desgrama. Vamos ver se a gente tá vendo quebra-mola aqui. Cê tá cego é desgrama. Tá pulando os quebra-mola. Tá que nem nadinho. Tá que nem nadinho pulando os quebra-mola. Ô, 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 ô. Macha sem brenhagem, tô de putaria velho. Tá desgrama. Curva com oitenta aí. Curva com oitenta. Tá pulando com dez. Tá pulando com oitenta. Curva com oitenta velho. Ô, não vai que entra na ranha, a poeira cai dentro dos olhos. Meu Deus do céu. Tá um areal aqui dentro. Tô experimentando Santana. Curva com oitenta aí, Tonho. Curva com oitenta. Agora cuidado com as portas pra não abrir, velho. Parece 11 e 13, olha aí. Direção pesada da porra. Chega que encheu a turbina. Tomate. Cê viu? Cê viu? Montinho e uma... Ah, tô vindo a noite que eu... Tá gravando aí os criaturas que eu lhe matar aí, senhor. É que tá dirigindo. Eu sei que tá doido pra morrer. Você tá pensando que o Mangalô que vai lhe defender? Mangalô e nada. Mangalô é fugido. A ninha doce. Morro. Corro, não. Tá rapazeiro. Que porra. Corro, não. Corro, não liguei pra você. Se você tava, a pessoa liga pra você, você não tá vendo não? Meu avô, tava dirigindo avô.